Raposas velhas autorizadas a cuidar do galinheiro. É isso, meus amigos, é isso. Na verdade, na realidade, não metaforicamente falando, é isso. Raposas velhas cuidando do galinheiro, autorizadas pelo voto. Só que, de acordo com o plano do PT, quem vota não decide as eleições, e sim quem conta os votos. Isso já é antigo. Está na hora de acabar com tudo isso aí. Somente o exército brasileiro tomando o poder de Brasília. Entendeu? Para que o nosso país volte a crescer. Porque hoje, só hoje, eu vi rombo no BNDES de 700 bilhões de reais. Já pensou 700 bilhões de reais em uma comida maravilhosa para nossas crianças? Ou vocês preferem no bolso de políticos para andar de helicóptero do mais caro que existe, mais moderno e mais luxuoso? O Zé, o Rude. Fala, então, de volta, mano. Esse governo aí, cara, na verdade... Olha pra frente. Na verdade, esse governo está atrapalhando nós, cara. Pois é, cara. Na realidade, ele está atrapalhando todo mundo, hein? Eu acho que, não sei, cara. Devia tirar esses caras daí urgente, cara. E não só por isso também. Por causa que eles são comunistas e estão vendendo o Brasil inteiro, cara. Estão dando o Brasil para os caras lá. Para pegar esses dinheiros e tudo sair fora. Depois vão viver tipo um reijinho. Com diamantes do tamanho de laranjas. E nós aqui, sob um regime de pau dos comunistas. Nos escravizando. Quebraram a indústria nacional nossa e de todos os países onde passam. Né? É. Fodendo mesmo com a população brasileira, né, mano? Coitado da Ucrânia lá, né, cara? Sabe que faz uns 4, 5 anos atrás, a Rússia entrou naquele paizinho lá, a Georgia. Um blindado, tanque de guerra, cara. Dentro da cidade lá e passou fogo em todo mundo lá, cara. Ninguém falou nada. Os Estados Unidos falam dessas. Nossa Senhora do Céu, não sei o quê. E os caras lá são diabos ali, atualmente ali, fazendo demônio. Entrando e... Ah, e outro. Aqueles ísis lá, matando cristão só para ser cristão. Matando criança cristã. Se eu fosse presidente de qualquer país, ia lá e ia acabar com esses caras aí, cara. Somos cristão de palavra ou somos cristão de coração? Vocês estão matando uma criança do lado da tua casa, você não vai lá ajudar? Só porque está lá do outro lado do mundo, você não vai ajudar? Mas você está sabendo o que está acontecendo? Então... Exército. Precisamos de um exército cristão. Então, tu disse que era das cruzadas modernas, então, mano? Com certeza. Só que, eles se aproveitam da bondade dos cristãos. Os cristãos levam um tapa na cara do outro lado. E eles estão se aproveitando disso aí. Como sem vergonha dos comunistas aproveitaram a liberdade que nos deram para pegar e... Como é que é? Envenenar o povo. Agora, só que agora até o povo, eles não conseguem esconder do povo. Os roubos bilionários, trilionários. Vendendo nós para o chinês, cara. Para aquele banco BRICS lá, cara. Onde esse BRICS foi, quebrou tudo, cara. Portugal fez negócio desse BRICS aí, cara. Que é o banco chinês lá, cara. Que quer ele fazer até o novo dólar, ele ser o dono do mercado mundial. Entendeu? Talvez até a terceira guerra saia por causa dessa aposta aí. Vamos querer crescer o Zói aí. Querer dominar o mundo aí. Fazer uma terceira guerra aí. Em vez de ficar tranquilo, sossegado. Trabalhando igual a todos nós. E de boa aí, ó. Nossa preocupação é trabalhar e ganhar dinheiro. O resto, para nós, não interessa. Os caras devem ajudar, né? Estão atrapalhando. Esse governo sem vergonha aí. Petista. Comunopetista. Esquerdiopatas. Doentes mentais. Assassino assim, né? Esse psicopata que gosta de matar os outros. Nós estamos fodidos. E aí, povo brasileiro. Com certeza você que paga impostos gera renda. A esse país não vai ficar contente em saber que tem russo operando poços de petróleo da Petrobras. Não vai ficar contente em saber que foi vendido para chinês 15% do nosso nióbio. Entendeu? Sabia, cara, que o Canadá tem 10% desse nióbio e faz maravilhas para o seu povo? E nós, com que o nosso mais bom? E nós, com o tanto, com o tanto, com 10 vezes mais que eles, não se ouve um louco sobre isso aí. Ouvi também, que a cadela da Dilma libera 1 bilhão e 500 milhões de dólares do nosso dinheiro pra ajudar a Cristina Cristina da Argentina a sua ditadura e os hospitais do meu estado devendo 200 milhão pros fornecedores tendo que se ajoelhar pra poder ter material pra atender o pessoal entende? e tem desgraçado ainda entendeu? que defende uma cadela dessa cara, se nós não tirar esses caras urgentes de lá, eles vão nos escravizar, por quê? estão levando mais de metade do nosso salário daqui uns dias vão levar tudo não vão estar contente daí vão levar nossos bens porque vão dizer que nós estamos devendo daí quando não tiver mais nada eles vão dizer assim, agora vocês não tem mais salário, vocês vão trabalhar de graça, por um prato de arroz por dia, ou seja, nós de escravo, é isso o plano deles, é transformar o povo brasileiro em escravo deles, e eu não quero ser escravo entendeu? eu quero pagar gasolina barata entendeu? eu quero pagar num carro um preço certo eu quero pagar numa casa um preço certo entendeu? eu quero poder ter dinheiro pra mim sair pra mim me divertir não pra ditaduras comunistas financiar essa raça de demônio que estão aí no mundo inteiro entendeu? se proliferando por quê? porque o povo fica calado entende? tá na hora nós se rebelar e tomar o poder dia 16 de agosto todo mundo nas ruas e não vamos sair greve geral até esse governo cair e o exército tomar o poder antes disso não não existe barreira intransponível se houver disposição sua de lutar contra ela e se os seus propósitos forem realmente positivos nada absolutamente nada poderá detê-lo E aí E aí